O anúncio da redução do IPI pelo governo federal foi feito no final de fevereiro e agora algumas montadoras começam a se pronunciar nos passando informações oficiais sobre a redução no preço dos seus modelos Então, hoje nós vamos ver como ficam os preços atualizados do Corolla no Brasil E sem mais delongas, bora rodar a vinheta aí pro que interessa Fala pessoal, se você é novo no canal, seja muito bem-vindo Eu te convido a clicar embaixo no botão pra se inscrever e receber direto no seu celular as principais novidades do segmento Se possível, também clica aí no joinha que vai ajudar muito com o trabalho que a gente faz por aqui A Toyota reduziu o preço da linha do Corolla 2023 após a redução do IPI A redução dos preços da montadora foi de 2%, chegando a R$ 3.820 para as versões topo de linha do sedã E a partir de agora, o Corolla 2023 na versão de acesso GLI de R$ 148.300 vai para R$ 145.350, uma redução de quase R$ 2.950 Já a XEI, que custava R$ 154.690, agora vai para R$ 151.630, quase R$ 3.100 de desconto Quanto a versão Altis Premium, que custava R$ 177.690, vai para R$ 174.170, dando R$ 3.500 de redução Na versão GRS, o modelo de R$ 178.790 vai para R$ 175.350, R$ 3.550 de redução E já no sedã híbrido, a versão Altis foi de R$ 177.690 para R$ 174.000 E a topo de linha, a Altis Premium, vai de R$ 187.190 para R$ 183.370 E esses são os preços atualizados do Corolla na carroceria sedã Lembrando que dependendo do seu estado, pode ter uma variação nesse preço Bom, a verdade é que redução no preço é sempre bom Mas esse valor ainda não resolve a diferença gigantesca que deu nos valores do veículo de um ano para cá Agora nos resta aguardar E eu torço muito para que notícias como esta se tornem mais frequentes Enfim pessoal, por hoje eu fico por aqui Mas não se esquece de se inscrever no canal, deixar aquele like E até amanhã E até amanhã